Eita Liga o frete do celular aí Todo mundo ligando o frete do celular O fudo se tá liberado, hein Eita O Bicicic vai brincar que o hotel Gente, diga-se, ó Tá o agabudo mesmo, cachorro Então joga essa xeraca Vem jogando devagar Senta de noite, senta de noite Senta de noite, abre a perna de dia Porque o Gui da Zé Hoje vai te macetar Senta de noite, senta de noite Senta de noite, abre a perna de dia Porque o Gui da Zé Hoje vai te macetar Te macetar Te macetar Te macetar, pire O rato não tá choca Tá puxando esse cabelo Do jeitinho que tu gosta E ele soca, soca Soca, soca, soca Que ele soca, soca Soca, soca, soca O céu bandido Que a menina gosta O céu, o céu bandido Que a menina gosta E aí, diga-se, ó Tá o agabudo mesmo, hein, cachorro Então joga essa xeraca Vem jogando devagar Senta de noite, senta de noite Senta de noite, senta de noite Abra a perna de dia Porque o Gui da Zé Hoje vai te macetar Senta de noite, senta de noite Senta de noite, abre a perna de dia Porque o Gui da Zé Hoje vai te macetar Timocetar, 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 timocetar virar Forrando no bachó, o chão nesse cabelo Do jeitinho que tu gosta e ele soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Você é o bandido, que a menina gosta Você é o bandido, que a menina gosta E aí, DJ Guida Esse é o canal Funk E aí, DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Quer lançar métrica novidade? Acerta aí, só bailão